Música Mais um encontro sobre a família, mais um encontro para pensarmos o que a Palavra de Deus ensina para as nossas famílias. Nosso décimo sétimo dia e o tema desse dia é não se preocupe com as finanças. Interessante chamar atenção para isso, no mundo de consumismo que vivemos. Nós queremos dizer que você não precisa ficar aficionado pelo dinheiro, pelos recursos financeiros. E o texto bíblico é Mateus 6, de 25 a 34, onde Jesus diz que nós não devemos estar preocupados com o que haveremos de comer ou de vestir. E é interessante que nesse texto Jesus faz a comparação do sustento que Deus dá aos pássaros e como Deus cria e mantém as flores. Jesus diz que os pássaros vivem e eles não semeiam nem colhem. No entanto, Deus a cada dia lhes dá o sustento. Eu lembro de acompanhar um casal de rolinhas na minha casa e vê-los ali sentados sobre as árvores e às vezes até no fio de alta tensão. Brincando, namorando, eles não têm nenhuma preocupação porque eles sabem que o Deus que os criou, ele os sustenta a cada dia. Jesus diz que nós não precisamos nos preocupar com o que vamos vestir porque os lírios do campo são muito mais vestidos ou bem vestidos do que foi Salomão em toda a sua glória. Sabe o que Jesus quer ensinar? É o princípio da confiança em Deus. O que Jesus quer dizer é que o sustento da sua família não está na sua mão. O que Jesus quer dizer é que a alimentação, o vestiário da sua família não está nos seus recursos financeiros nem na sua capacidade de produzir nada. Tudo da sua família deve estar na confiança que você tem no Senhor. Por isso Jesus vai acrescentar nesse texto que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas o Senhor vai nos acrescentar. Se Deus cuida mais dos passarinhos, se Deus cuida mais das flores, não vai cuidar de nós que somos a coroa da sua criação? Se Deus não deixa uma rolinha, um pássaro passar fome, vai deixar a sua família? Jesus está ali desafiando a confiar nele. Jesus está desafiando a sua esposa e a você a pensar que Deus é quem lhe sustenta, Deus é quem lhes mantém. Então no dia de hoje eu quero pedir a você, ore no fundo do seu coração, pedindo a Deus que lhe dê muito mais confiança nele, na sustentabilidade, no sustento que ele lhe dá e dá a sua família. Que você não fique pensando que você se auto sustenta, que você se auto mantém. Ore e peça a Deus que nos momentos de aflição, de desemprego, no momento que o recurso diminui, que você aprenda a andar com Deus, que você viva pela fé no Senhor, que você viva pela confiança que o Senhor lhe sustenta. Deus abençoe a sua família e Deus lhe mantenha na sua família como alguém que seja exemplo de confiança e dependência de Deus. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família.